Fala galera! Bom dia lindo, bom dia linda! Trago pra vocês hoje um vídeo especial. Lançaram a Barret hoje e eu peguei a Damasco nela muito rápido. Inclusive foi da hora pra caramba, eu fiz live né, comecei a live 5 horas da manhã. E eu peguei ela, era umas 8 e pouco mais ou menos. É, umas 8 e 15, 8 e 20 por aí. Tava com ela na mão. E aí foi muito massa porque eu fiz uma corrida com o mobilete pra ver quem conseguia pegar primeiro. Então ele quase, quase, quase que ele venceu. Mas no final eu dei uma embrasada nos long shots e aí acabei pegando primeiro. Mas novamente, quero deixar bem claro, eu não sei se alguém que tava jogando desde as 3 da manhã e já pegou. Mas pelo menos aqui no YouTube e lives e tudo mais dos YouTubers, essa aqui é a primeira, beleza? Então vamos lá que eu vou mostrar a classe aqui pra vocês. Essa é a classe que eu tô usando no multiplayer, certo? Ela é muito rápida, muito boa. Aqui ó, na coronha, é a última coronha, beleza? A webcam tá bloqueando aí, mas é a última coronha. Então copia a classe aí se você quiser. Bora jogar uma partidinha que eu vou falar um pouco sobre ela, beleza? É o seguinte, essa sniper é extremamente forte no multiplayer. Ela é muito boa no multiplayer, como vocês podem ver. Ela tá com a mira muito rápida, certo? Quando você põe os attachments certos, que são esses aí que eu mostrei pra vocês. Ela é semi-automática, né? Ela é uma barret, então... Óbvio. Mas o que significa semi-automática? Ela não faz bolt. Então você pode atirar várias vezes seguidas, ó. Tá vendo? Você faz, ó, pá, pá, pá. Só que ela tem um recuo absurdo. Ela tem um recuo muito forte. Óbvio, barret, né? Ponto 50. Meio difícil controlar o recuo. Aí, o que que acontece? Pra você liberar ela, você tem que fazer uma missão que é o seguinte. Você tem que matar três caras com um quickscope, certo? Eu não sei se precisa ser muito rápido esse quickscope, mas você tem que matar três caras em 15 partidas diferentes. Se você não quiser fazer isso, você pode simplesmente comprar ela lá na loja, certo? Que é essa variante aqui, ó, lindíssima. Olha essa variante que linda, véi. Só que você compra ela e você não pode mudar os attachments dela, até você liberar. Então você meio que já vai usando ela, só que você não tem a customização, entendeu? Você usa ela do jeito que ela vem lá e pronto. Aí depois que você libera, você pode customizar. Então, é isso que mais que eu tenho pra falar. Ela é muito boa. Muito, muito boa pra jogar multiplayer, véi. Você pega uns clipes assim, ó. Fácil. Você pega a clipe fácil, véi. Ela é uma delícia pra jogar multiplayer. Aí nós entramos no problema. Que é o seguinte. Ela tá um lixo. Vamos botar o cara aqui. Ela tá um lixo no Warzone. Ela tá muito ruim no Warzone. Tipo, muito, muito ruim. Aí, eu tô achando que é bug. Eu não consigo entender por que que ela seria ruim desse jeito no Warzone. O que que acontece? Ela não mata com um tiro na cabeça. A bala explosiva não deita o cara, certo? Ela tem uma bala explosiva lá, que se você quiser, você coloca. E ela tem uma bala de termita. Eu não consegui testar a bala de termita. Mas eu vi gente falando que ela deita com uma. Eu não tenho certeza. De qualquer forma, eu acho que é bug. Por quê? Pelo que eu entendi, ela tá sem o multiplicador de headshot. Se você der um tiro na barriga e se você der um tiro na cabeça, você dá o mesmo dano. E nesse jogo, isso não acontece. Esse jogo, qualquer arma do jogo, se você der um tiro na cabeça, ela vai dar mais dano. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que ela tá bugada. Eu espero que ela esteja bugada. Eu realmente espero que ela esteja bugada. Porque senão, ela vai ser completamente inútil. E tipo assim, por que que não faz sentido? Mano, a car, a car, ela mata com um tiro na cabeça. E eu acho que é independente da distância, se eu não me engano. Ela é fortinha. Um tiro na cabeça já era. Essa sniper é .50. A bala desse negócio é desse tamanho aqui, ó. Mano, uma sniper .50 não mata na cabeça. E uma car, mata, mata, tipo, não faz o menor sentido, saca? Não faz sentido. Então, assim, eu não sei se ela realmente tá bugada. Eu espero muito que ela esteja. Porque senão, foi completamente inútil isso que eles adicionaram aqui, né? Mas, cara, tirando isso aí, ela é uma sniper muito boa. Muito, muito boa. O feeling dela é muito gostosinho, saca? O tiro, o som. Eu gostei bastante do som. É, essa, essa build aqui, ela tá rápida desse jeito porque ela é de multiplayer, né? A do Warzone, ela fica mais lenta um pouco. Deixa eu mostrar pra vocês a do Warzone. A do Warzone, ela fica assim, ó. Você bota o silenciador. Eu não sei, na verdade, se compensa usar silenciador. Eu vou testar depois. Ela fica um pouquinho mais lerda, tá vendo? De repente, você já tem uma boa não usar o silenciador. Eu vou testar. Mas... É isto, cara. É isto. É, dicas pra pegar a gold. Joga Shipment e Shoot House. É muito mais fácil de pegar. Olha, os longshots, a gente teve que jogar umas partidas normais. Eu joguei um mapa de Ground War, que eu consegui pegar bastante longshot. Que é aquele mapa... Como é que é o nome do mapa, véi? Eu não sei o nome do mapa. Mas é um dos últimos mapas que saiu pro Ground War. Que ele é só uma ruazinha, assim, ó. Eu consegui pegar bastante lá. Mas nos outros eu achei muito zoado. Os outros tava bem ruim. Então, assim, longshot é o mais chato, querendo ou não. Kill montada, você joga o Shipment, monta nas paredes, assim, ó. Você vai montando e matando. Aí você vem aqui, monta e mata. Eu ficava fazendo isso. Andando pelo mapa e matando. Andando pelo mapa e matando. E aí você consegue pegar de boa, saca? Mas, cara, eu tô feliz em Parcs com essa Sniper. Eu tô feliz porque ela é muito boa no multiplayer. E, sei lá, é bom você ter uma arma nova pra usar, né? No multiplayer. Eu tinha parado de jogar o multiplayer. Porque, sei lá, tava chato, saca? E agora com essa Sniper, eu senti que... Deu uma... Uma melhorada, saca? Mas, é que nem eu falei. É... Foi uma decepção essa parte aí do Warzone. Porque realmente não faz sentido algum. Você ter uma .50 que não mata com um tiro na cabeça, saca? Não... Isso não entra na minha cabeça. Então, é isso aí. Esse vídeo, ele não era pra ser uma gameplay fodástica. Eu vou postar uma gameplay fodástica ainda com ela. Esse vídeo é só pra mostrar mesmo, entendeu? Mas, cara, eu peguei umas... Peguei umas partidas sinistras. Peguei umas partidas insanas. E aí, depois, eu vou postar uma gameplay fodona com ela. Uma gameplay concentrando, assim. Tryhardtando mesmo. Vocês vão ver o tanto que ela é forte. Mas, cara, é muito bom pegar clip com ela. Peguei um squad já. Não peguei Five-On. Mas, peguei uns Quad Feet já. Lá na live, inclusive. Se vocês quiserem participar. Tô fazendo lives na Twitch. É... Galera tá vendo ao vivasso os clipão. Tá muito bom. Então, é isso aí. O que mais que eu tinha pra falar? Ah, eu gostei muito dessa variante. Nossa, eu vou ficar surdo com esse Harrier, velho. Eu gostei muito dessa variante. Porque... Ela pinta a arma. Não sei se vocês viram. Vou mostrar pra vocês depois. A Gold e a Platina. Aguentei. Essa aqui é a variante. Ela tem essas pinturinhas e tudo mais. Se você põe outras camuflagens, ela vai pintando, ó. Tá vendo? Ela continua com a pintura. Então, ó. A Gold tá linda. A Gold tá linda. A Platina aqui também, ó. Lindona, lindona. Damasco. Ó. Então, é basicamente isso aí. A Sniper tá muito boa no multiplayer. Tá um lixo no Warzone. Eu acho que é bug. Eu acho que é bug. Porque parece que ela não tá dando o multiplicador de headshot. Então, eu não sei. Mas testem ela aí. Vê o que vocês estão achando. E comenta aqui embaixo pra mim, beleza? Então, é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. E aí, tá.